Quem? Eu? Eu tava no meio dos camas Com Cio Martes, Fredo Carlos, devagar E apareceu o DJ Dinho Cupido Enquanto eu recitava as poesias de Matola Ela apareceu Hoje não vale fugir, não vale No fundo eu sei que queres, eu sei Hoje ninguém vai dormir, já não tem ninguém no cúbico Hoje eu vou te mostrar Em quatro paredes, em quatro paredes Hoje vai ser a moda antiga, sussurrar o teu ouvido Viajar no tempo, sem flechas, sem cupidos Climas favoráveis, amantes assidos Nossas regras, nossos jogos, nós somos tínicos Então sem medo, vem e vamos arriscar Eu tive uma ideia boa Vamos jogar Verdades ou consequências, tira a roupa, mami No limite ou só o fogo acende a chama por mim Crazy boys, eu não sei, já tive o quarto por mim Fundo vermelho, velas pretas e eu Satânico Transpira as gritas altos e eu Sádico Cama Sutra não tem regra E eu dinâmico Vizinhos batem a porta pelo ritmo do pânico Tudo gira em nossa volta, nós somos tranquilos Sem medo, vem e vamos arriscar Mas que eu tive uma ideia boa Hoje não vai, hoje não vai No fundo eu sei o que queres, eu sei Hoje ninguém vai dormir Já não tem ninguém no cúbico Ninguém se encontra É Tem qualquer um paré Tem qualquer um paré Tem qualquer um paré Tem qualquer um paré É Eu já estou dentro do teu quarto, então paga a luz Baby, por favor, seduz Já disse que eu sou teu pânco, então baby, por favor, reduz Tira a roupa externa, deixa a lingerie Isto é hospício, ok? Então me interno aqui Já estou excitado, baby, que essa foda Hoje ninguém nos toca, vamos até a cova Hoje é cama sutra, posições em novas Mexe-se o teu rapinho para incitar a broca Já ninguém nos para, vejo a tua cara Já não tiro o teu vestido e só inclino a vara Gritas e me ralhas, quer fazer com calma? Tu já estás, não me dá demais Pegas e me estalas, eu fico sem fala Estou nervoso tipo um touro e levo até a sala Batizar a casa, vou rodar até não Aver tesão Tchau 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 Tchau